Um monte de elementos, rituais, oferendas pra você se conectar, pra você ser umbandista. Ser umbandista é também colocar o joelho no chão. Eu não tô sendo simplista aqui. É você, de fato, colocar o joelho no chão e orar. Isso também é ser umbandista. Conexão. Conexão com a espiritualidade independente de qualquer recurso material. Jogar a pinguinha no chão. Não precisa fazer nada. Porque a espiritualidade responde ao nosso chamado quando há fé. É, isso aí é muito de cada um, até porque a própria origem do judaísmo é baseado em que Deus percebe que o ser humano necessita de um ritual. Por isso, quando Moisés vai lá pro monte pela primeira vez, no Sinai, e ele volta, o povo tá fazendo adoração a um bezerro de ouro. Moisés se ira, volta e traz a segunda placa dos dez mandamentos e traz também o livro de Levíticos, onde Deus ensina no povo como cultuar, porque o povo necessita de ritual.